Vamos mostrar um pouco do tratamento, do fator crescimento do cabelinho. Aí lava com shampoo e vem com a hidratação. Essa é a escala popon aqui. Quando tava solto, tá bem cheio de nó. Aí já botando o fone e desembaraçando. Pra quem acompanha o Instagram, vê como fica depois de seco, né? Não chega nem na orelha. Tchau, tchau. E aí vai assim nas pontas, pra acompanhar. Aquela escoa desembaraçante da Tangutsis, que eu sou fã. Ela mandando ela alisar pra ver o tamanho que está no cabelo. Quem tá no cabelo? A escola é cabelo. É aqui de baixo, meu irmão. Não é colega, não. Os vizinhos. Não. Se assistiu o canal, vai ver aí o tamanho. É aí o tamanho. E aí o tamanho. Tá no cabelo. Tchau. Tchau. Obrigado.